Alô Rio Grande do Sul, aqui quem fala é Marina Peralta e eu vim avisar vocês que dia 24 de março a gente tá chegando aí pro Festival Be Free, que vai acontecer em Tapes. Satisfação total chegar aí, de verdade, chegaremos com a família completa. Dia 24 de março, festival seja livre. Yes! Be Free Festival, 24 e 25 de março em Tapes. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br A procuradora-geral da República, Raquel Dodi, pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do deputado André Moura, do PSC, por desvios na prefeitura de Pirambu, em Sergipe, e formação de quadrilha. Moura é líder do governo no Congresso. Raquel Dodi também pede que Moura pague 3 milhões de reais, o triplo do dinheiro que ele teria desviado dos cofres públicos. Wagner Freitas, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, afirma que a chamada reforma da Previdência não passou até agora graças à resistência da sociedade organizada. A CUT e as demais centrais sindicais convocam toda a sociedade brasileira para as manifestações na segunda-feira, dia 19, contra a votação do desmonte da Previdência em defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores. Nós estamos em estado de greve, que culmina com a greve do dia 19, que nós estamos convocando todas as categorias a participarem da greve, todos os movimentos sociais e orientando os trabalhadores que é para fazer greve. Não ir trabalhar contra a reforma da Previdência, pelo direito do presidente Lula de ser candidato, pela retomada da democracia e pela retomada dos direitos dos trabalhadores. A vitória das comunidades quilombolas sobre a ação de inconstitucionalidade do DEM, o Partido Democratas, pode significar o fim de uma regra conhecida como marco temporal. A medida é utilizada em processos de demarcação dos territórios tradicionais e vai beneficiar também os povos indígenas. A reportagem é de Welson Karinovski. Resultado de uma tese de 2009 pelo então ministro do Supremo, Ayres Brito, o marco temporal tem travado desde então o andamento de demarcações de terras tradicionais no país. Significa que os povos indígenas ou os quilombolas, enfim, as comunidades tradicionais, só teriam direito às terras que estavam ocupando, estavam na posse física no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Todas aquelas terras das quais os povos foram expulsas, com base na tese do marco temporal, deixariam de pertencer, de ser de direito desses povos. A reforma trabalhista expõe mulheres grávidas, lactantes e seus bebês a sérios riscos de saúde. A trabalhadora gestante só é liberada em caso de insalubridade em grau máximo. Trabalho insalubre é aquele que faz mal à saúde, como exposição à radiação, contato com produtos químicos perigosos, poeira mineral e gases tóxicos, trabalho pesado, barulhento, com infectantes ou temperaturas extremas. Em 2016, a presidenta Dilma Rousseff havia sancionado uma lei que afastava automaticamente do serviço grávidas e lactantes qualquer que fosse o grau de insalubridade. Mas agora, com a chamada reforma trabalhista, as mulheres nestas condições podem atuar em setores insalubres de baixo ou médio grau. E no caso das lactantes, elas são obrigadas a exercer suas funções até mesmo na insalubridade máxima. Tanto afeta a sua saúde, a mulher grávida, afeta a sua saúde, como a do feto também. A questão da exposição a muito ruído. O ruído afeta não somente a mulher. A mulher pode usar um protetor, mas o feto não. Então, isso afeta diretamente, porque tem muitas pessoas que falam, mas tem os protetores, mas isso, em muitos casos, não dá o reflexo que a mulher precisaria. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Legenda por Sônia Ruberti